A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A Comissão Organizadora da Festa de Natal das Crianças do Quilombo Chácara da Cruz estão preparando as atividades para a festa que ocorre no dia 10 de dezembro. Todo ano as crianças do projeto ganham uma festa com a presença do Papai Noel e participam de diversas atividades e brincadeiras. Além disso, sempre é servido churrasquinho feito pela própria comunidade que conta com a doação de carne para servir as crianças. Mas neste ano, segundo a coordenadora do projeto, está havendo uma dificuldade em conseguir a doação do alimento e os organizadores pedem ajuda da comunidade para proporcionarem esse dia especial para as crianças. Para ajudar, entre em contato pelo telefone 99833-2193 com Suzana.